Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Lia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje o vídeo é rapidinho, é só pra estar apresentando pra vocês meus fofuchos aqui, meus agapornis O nome do meu canal é Jardim da Lia e muito mais Por quê? Porque assim eu posso estar mostrando pra vocês os meus bichinhos de estimação Além das minhas plantas suculentas, né? Que eu tenho Então eu quero estar apresentando de vez em quando pra vocês esses meus fofuchos aqui, tá bom? Então, ó, meu esposo há um tempo atrás me deu, faz pouco tempo, me deu dois agapornis Esse pretinho aqui, ó, que eu dei o nome de Akai, sugestão do meu filho, eu amei o nome Já esse azulzinho ali, meu esposo deu o nome de Blue, por causa dele ser azulzinho Olha só como ele é lindo E ontem meu esposo me deu, fez uma surpresa pra mim e trouxe esses dois aqui, ó, bem coloridos Eles são bem falantes, olha só que gracinho E eu amei o presente, eu gosto muito de bichos, né? Eu tenho aqui gato, cachorro, calopsita Então eu sempre vou estar fazendo vídeo curtos pra vocês, apresentando os meus bichinhos E caso vocês gostem, tá? Não esqueça aí de estar deixando um joinha pra mim, pra estar me ajudando no canal Se ainda não é inscrito, se inscreva, tá joia? Olha só que fofura Essa gaiola é pequena Por enquanto vai ficar assim, tá? Até a gente achar uma gaiola aí um pouco maior, né? Eu cortei asinhas deles, porque eu gosto de pegar, de soltar um pouquinho, sabe assim? Eles são muito fofos Olha só a coloração Diz pra mim se não é a coisinha mais linda Olha, que fofo Dá vontade de ter um porção É muito lindo, né? Olha só Eles são brincalhão, tá? Por isso que eu tenho que estar comprando uma gaiola maior Uma gaiola bem maior Pra estar colocando brinquedos pra eles Porque eles são serelepes Eles brincam o tempo todo Então, pessoal, por hoje é só Espero que vocês tenham gostado dos meus agapornos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.